Então vamos lá pessoal, momentos de tensão no mercado, o Bitcoin testando suportes aqui, adrenalina flor da pele, está todo mundo tenso aqui para ver o que vai acontecer com o Bitcoin, todos os olhos aqui agora no Bitcoin, será que a gente vai confirmar esse topo duplo aqui pessoal, ou será que podemos ter um bear trap? Estou acreditando por enquanto nesse cenário de bear trap, vou comentar para vocês aqui sobre isso, o Bitcoin corrigindo enquanto o SP500 subindo forte no dia de hoje, com o DXY caindo inclusive devido aos indicadores macroeconômicos que saíram, muito positivos, vou comentar brevemente para vocês também sobre isso aqui na análise de hoje, comentar sobre Ethereum e falar brevemente sobre as altcoins, mas jogo rápido aqui mesmo para vocês, vamos lá então, não esqueça de deixar o likezinho embaixo do vídeo que é muito importante mesmo e vamos ver o que está acontecendo com o Bitcoin. Estou comentando para vocês sobre esses gaps da CME, todos os gaps da CME foram fechados aqui agora, a CME não buscou ali as zonas dos gaps, mas as corretoras ali todas foram exatamente nas zonas de gap buscar ali, então acredito que é um cenário que agora essa questão fantasma do gap foi de fato agora concluído, e estamos formando aqui muito próximo a formar divergências aqui em tempos gaps, como o diário aqui também nessa região, então a gente está no suporte sobrevendo o diário, formando divergências aqui, isso é interessante ver o Bitcoin segurar, mas para isso eu queria ver o Bitcoin demonstrando força, e para mim seria importante de fato o Bitcoin conseguir agora romper a região do 61 mais ou menos, conseguir ter força para romper o 61, porque senão o cenário é provável mais para baixo, se a gente não conseguir agora demonstrar força em curto prazo, a gente pode então buscar a região próxima de 55 mil dólares, que é a zona que tem liquidez, conforme eu comentei para vocês nos últimos vídeos. A gente tem aqui no High Block, olhando aqui o loopback de um mês, a gente tem muita liquidez nos 55 mil dólares, é uma zona que também a gente pode ver, temos em balance também aqui nessa região, vou mostrar para vocês, temos em balance aqui até a região dos 54 mil e 400, e temos aqui ordens entrando também, muita ordem entrando aqui, aqui temos suportes para o Bitcoin, tem ordem entrando por aqui, 54, até a região dos 53, e estou vendo aqui também ordem acima aqui, e não muita ordem aqui abaixo nessa região, pessoal, estou acreditando que o Bitcoin deve buscar essas zonas aqui embaixo, os 56 mil dólares também a gente tem aqui, o nosso CPR mensal, temos suporte aqui na região dos 56 mil e 700, então estou botando ordens aqui no spot, tentando me expor aqui no Bitcoin nessa região, ver se vai pegar essas compras aqui, tentar montar um preço médio aqui, vai baixar um preço médio nessa região aqui, acredito que o Bitcoin será mais provável aqui formar um bettrap nessa região, pessoal, acredito que é isso, mas dependendo da correção, como for aqui, se ela vier aqui, e como for o sentimento, do mercado, se todo mundo começar a apostar em alta, o open interest começar a aumentar muito essa queda aqui, dependendo, a gente pode ter problemas no Bitcoin, eu vou comentar para vocês sobre isso, por enquanto não dá para tentar adivinhar para vocês, tá bom? O que eu estou fazendo aqui agora, nesse momento, o Bitcoin é botando ordem na região dos 55, para comprar no spot, e estou com alertas para poder me preparar para fazer uma compra aí no futuro, se deixar quedas no open interest e volumes nessa região, tá bom? Então é isso, então enquanto o Bitcoin não romper ali os 61, demonstrar força, eu acho que vai ser difícil, tá? Não estou vendo aqui muita expectativa para o Bitcoin, a gente continua aqui, inclusive, nessa questão da hash ribbons aqui, né? Dos combineradores, vou mostrar para vocês rapidamente sobre isso, tá? É um ponto aqui importante aqui para o Bitcoin, que a gente tem pelo menos aí mais uma semana, uma semana aí, oito dias, tá? Para isso aqui tomar forma, tá bom? Geralmente demora uns dois meses para essa captação, pelo menos aí, tomar forma, como foi aconteceu nas últimas vezes, que é o tempo que demora para o conhecimento de dificuldade, ele ser corrigido, né? E os mediadores votarem em ação, tá bom? Então acho que isso pode levar um pouquinho mais de tempo aí, mas a gente está muito próximo de ter isso aí finalizado, tá bom? Então é isso, momento de tensão, mas não é motivo de se preocupar, eu acho que o momento agora é gerenciar risco, só se você está muito preso acima que der um problema, tá? Se você gerenciou seu risco, você trabalhou com os tops, não é o momento para se preocupar, né? Só se você realmente está numa situação de baixo d'água já, daí fica um pouquinho difícil, tá bom? Então o que eu estou fazendo é resumir no Bitcoin, só compras do spot ali na região dos 55 por enquanto, já me expus aqui com preço médio na região próxima de 61,800, tá? Estou comprando desde a região dos 62,700 ali comprando spot Bitcoin e vou tentar aqui ver se Bitcoin faz esse bear trap, tá? Lembrando também que no mensal aqui, pessoal, no RSI, a gente está aqui, ó, numa região próxima de suporte mensal aqui do RSI, tá? Então nessa linha de tendência aqui do mensal, a gente pode fazer um teste aqui nessa região, pode levar a região próxima de 55 mais ou menos aí, né? Fazer mais uma penadinha aqui e segurar essa região seria muito positivo para o Bitcoin, tá bom? Mas ainda temos uma semana de drama aí e mais em breve isso deve ser finalizado, tá? Vamos comentar rapidamente sobre o Ethereum, pessoal. Jogo rápido do Ethereum aqui, da dominância de uma quedinha também no curto prazo ali, tá? Uma briga na dominância naquela região, mas o Ethereum só quero comentar pra vocês que seria importante vocês trabalharem com os tops também, tá? O Ethereum, a região dos 3.180 ali onde está meu stop no Ethereum, se pegar a paciência, tá? Porque eu não quero pagar, no caso, né, stops ainda mais caros, tá bom? Porque se o Ethereum perder a região dos 3.180 aqui, na minha opinião, o risco grande é a gente voltar pra região dos 3.000 dólares aqui, tá bom? Tá? Então eu vou estopar pra ficar tranquilo, daí qualquer coisa eu posso tentar fazer, reentrar na operação, não tem problema nenhum, tá? Acho que o stop pra mim faz parte. Vou ver se o Ethereum segura por aqui, seria muito positivo, né? Também acho que pro Bitcoin seria muito positivo o Bitcoin romper os 61, mas temos ordens ali, pressão vendedora acima, tá bom? Então, complicado. As altcoins também todas estão aí, né, no limite, a gente tá aqui também no total 3, né, nessa região aqui, no limite mesmo, a gente tem uma divergência aqui, ó, no tempo gráfico de 4 horas no RSI, tô acompanhando isso aqui também, ver se o total 3 segura por aqui, tá? Começar a perder muito essas regiões aqui dos 570 bilhões de dólares, aí realmente fica complicado, tá? A gente pode ver as altcoins sangrando muito mais, mas acho que a maioria delas são suportes bons aí, tô de olho pra comprar várias altcoins, e vou atualizando também lá no grupo VIP do Discord, tá, pessoal? Então participem do grupo VIP do Discord pra você não ficar de fora aí, tá? Vou deixar os links pra vocês aqui abaixo na descrição, comentário fixado, também tem... Você pode, se quiser aprender mais os indicadores que eu tô usando no dia a dia e o meu Trade System, o que move o preço do Bitcoin e as altcoins, também tem o conteúdo pra membros do canal, tá? Então dá uma olhadinha aí quando vocês vão gostar, é muito barato mesmo, você vai aprimorar aí a sua visão aí de mercado e entender os indicadores que eu mostro no dia a dia aqui, nesse momento, tá bom? Então é isso, algumas altcoins em zonas de compra aí, vou estar atualizando a planilha mais tarde aí, tá, pessoal? Vamos ver se consigo fazer hoje, mas eu tô aqui um pouco cansado aqui nos últimos dias, tá? Bem cansado mesmo, o mercado tem sido bem... Cansativo aí, né? O Bitcoin vai, não vai, né? A gente não consegue ter força aqui pra demonstrar força do Bitcoin em nenhum momento, então... Mas a gente tá em breve de tomar uma resolução aqui, tá? Acho que a gente pode fazer esse bear trap, que eu tô apostando no momento, e atualizarei vocês à medida que o preço for se movimentando aqui, tá? Vamos ver se o Bitcoin vai ter força pra romper o 61, seria positivo, mas de acordo com os criadores de sentimento aqui, pessoal, tá parecendo um pouquinho complicado, tá? A gente deixou resistências acima devido com o Open Intras aqui, eu comentei pra vocês que é a região do 6800, essa zona aqui seria importante o Bitcoin não perder, então temos aqui agora as zonas de resistência acima aqui, né? Esse é o problema todo, aqui é a região do 61, olha, 60.800 aqui, temos aqui zonas de Open Intras aqui nessa região, então seria importante conseguir romper a região do 61 pra demonstrar força, tá bom? Então é isso, antes disso não vou fazer nada do Bitcoin e atualizarei vocês na medida do possível, tá bom, pessoal? Então é isso, e hoje à tarde, fiquem de olho aí nas minutas do Fonk, às 3 horas da tarde vai ser isso aqui, pode ser que a gente tenha aí volatilidade, e amanhã é feriado, então tem que ter paciência, tá? Acho que o mercado vai conseguir se mover aí melhor a partir de sexta-feira, tá bom? Então, mas é isso, update rápido pra vocês aqui em relação ao Bitcoin, deixa o likezinho que é muito importante, e a gente se vê dependendo da momentação do preço, tá bom? Um abraço! E agora nós estamos sugestando que uma forma de propriedade que entrou a imagem que é tão diferente de qualquer forma de propriedade que não requer nem aquelas coisas que literalmente se tornaram predicas para a civilização, o tipo de civilização, o tipo de impacto na civilização que isso tem? E agora nós estamos sugestando, e agora nós estamos sugestando,